Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, orando aqui juntos, fortalecendo nossos corações pela oração, pela comunhão e por esta escuta da Palavra Santa de nosso Deus. Assim, podemos fecundar o caminho desta nossa semana, quinta do tempo da Páscoa, deixando-nos tocar pela força desta alegria que vem da vida que é vencida, vencedora sobre a morte, a vida que vence, a vida de Deus em nós e para nós. E somos, por isso, chamados pela oração e como igreja, na escuta da Palavra de Deus, a darmos testemunho da nossa fé, proclamando-a, proclamando-a por palavras, sobretudo por gestos e numa conduta que, vendo-nos, todos possam nos identificar pelo nosso jeito de ser. É discípulo de Jesus, é discípula dele, Cristo. Aqui estamos por isso. Seja, pois, fecundo esse caminho nosso e esta nossa escuta da Palavra Santa de Deus nos ilumine, inspirados e protegidos por ela, a Mãe de Misericórdia, a amada Mãe Maria, discípula exemplar, que nos congrega, como congregou os discípulos neste tempo depois da ressurreição, para que eles pudessem, assim, viver esta experiência bonita de abrir os seus corações para o amor de Deus. Hoje nós vamos celebrar com alegria São Marcos, um discípulo de Paulo, que fez o seu caminho. Fez o seu caminho com altos e baixos, mas se deixou tocar e, por isso, nos dá a beleza do seu Evangelho, como grande testemunho e como um serviço para que a nossa fé, por esse percurso, por este itinerário, a nossa fé ganhe maturidade. Acolhamos a Palavra Santa de Deus, narrada por ele, Marcos, o evangelista. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram a pregar por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados e amadas de Deus, assim o evangelista faz a conclusão do seu Evangelho. Com este ide, nesta festa bonita, dele, Marcos, o evangelista. Ide pelo mundo inteiro. Para ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho, é preciso, antes de tudo, viver a experiência do discipulado. A experiência bonita de se considerar não como mestre, não como senhor, não como dono, mas como aprendiz, eterno aprendiz. Ide significa, portanto, a coragem e a disposição de ir ao encontro dos outros. E são muitos. Esta é uma tarefa desafiadora, missionária, para a nossa igreja. Através de mim, de você, de todos nós, da ida ao encontro daqueles que estão distantes, daqueles que, por alguma razão, seja qual for a razão, deixaram de estar conosco, neste caminho, nesta escuta, vivendo esta experiência bonita do caminho da fé. Para isso, para esta coragem de ir, é preciso cultivar no coração a chama da condição bonita de ser discípulo. sentir-se discípulo dele, Cristo, nele depositar a confiança incondicional, porque é dele que vem a força. A força do discípulo não vem do próprio discípulo, a força do discípulo vem do mestre que o envia, na medida em que o discípulo participa com alegria e convictamente da missão que é dele, Cristo, missão dada a ele pelo Pai que o enviou e ele nos associa à beleza da sua missão. Quando esta compreensão brota forte no nosso coração, atinge as raízes da nossa afeição e nos faz alegres e corajosos e, sobretudo, amparados por ele no enfrentamento dos inúmeros desafios que é o anúncio do Evangelho. Não apenas enquanto proclamamos as palavras, mas na medida em que aplicamos o Evangelho na sua força para transformar a realidade, para dar novos rumos, para oferecer a luz que não pode faltar à consciência social e política para a nossa cidadania. Santo Irineu, bispo, comenta, portanto, para mostrar a nós como igreja, porque é na igreja que somos estes discípulos, ele comenta dizendo, a igreja, espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e de seus discípulos a fé em um só Deus, Pai Todo-Poderoso que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nós somos chamados, portanto, a ir e anunciar a toda criatura a força deste amor de Deus, deste amor de Deus em um só Jesus Cristo, Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação e no Espírito Santo que pela boca dos profetas anunciou antecipadamente os desígnios de Deus, a vinda de Jesus, nosso amado Senhor, seu nascimento, sua paixão, ressurreição entre os mortos, ascensão corporal aos céus, sua futura vinda do céu na glória do Pai. Quando escutamos esta passagem do Evangelho de Marcos, compreendemos que a igreja na qual estamos e somos membros dela, a igreja recebeu e guarda com todo cuidado esta pregação e esta fé, apesar de espalhada pelo mundo inteiro, guarda-a como se morasse em uma só casa. São Gregório de Nissa por isso nos lembra também apareceu um novo nascimento, uma vida nova, um novo mundo de viver, um novo modo de viver, a nossa própria natureza transformada e que nascimento novo é este? É daqueles que nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E como isso pode acontecer, aí é que nós compreendemos ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Somos chamados a escutar esta palavra, esta palavra santa que deve nos encharcar, nos tocar profundamente e nos convencer de que somos do coração do mundo. Onde estivermos, você, pense isso, somos todos missionários e missionários dele, Cristo, que é o grande missionário do Pai. E nós caminhamos não sozinhos, ele caminha conosco e nos garante palavras, fecundidade e nos livra de todo mal. Supliquemos a Deus a graça de crescermos nesta consciência missionária bonita para ajudarmos o mundo, a toda criatura, a acolher a beleza do Evangelho, que é de fato a grande resposta que o coração humano procura e é a certeza de um rumo certo para a vida e para a história da humanidade. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão Amado irmão, amada irmã com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja e a torne uma igreja misericordiosa nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Não só lá na terra Não só lá na terra E não só lá na terra